Ele foi a revelação da última temporada e depois do que nos mostrou, Justin Ives é um dos pilotos que não podemos perder de vista. Muito animado e simpático na vida cotidiana e muito frio e implacável pilotando. Se o conhecemos bem, o título de Cross Country Master não vai satisfazê-lo. Ele vai querer roubar o título de João Alperestiano. Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Queridos amigos e fãs Rock Road, chegou a hora de descobrir quem será o novo Cross Country Master. Justin Ives é o atual campeão e se o conhecemos bem, ele não vai facilitar a vida de ninguém que quiser roubar o título. Será que ele vai conseguir manter o título ou vai perder o posto? Uma coisa é certa. O espetáculo está garantido no Graveville Channel. Estaremos aqui. Estaremos aqui. ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?